E aí, tudo bem pessoal? Meu nome é Eduardo, eu sou educador cultural no programa Fábricas de Cultura e hoje eu vim aqui falar sobre os acordes maiores. Os dois primeiros vídeos de workshop desse mês eu falei sobre os intervalos de segundas, terças, quartas e quintas. Então com os intervalos de terças e quintas a gente já vai entender as estruturas tanto dos acordes maiores quanto dos acordes menores. Para fazer um acorde maior, que também pode ser chamado de tríade maior, eu vou pensar em três notas musicais. A primeira nota é a que vai dar nome ao acorde, que é chamada de fundamental. Por exemplo, no acorde de Mi maior. Então a primeira nota vai ser a nota Mi, aí a partir dessa nota eu vou ter que ter a terça maior e a quinta justa. Aqui é o acorde de Mi maior, uma das possibilidades. Então aqui é um acorde de Mi maior. Mesmo tocando as seis cordas aqui do violão, eu tenho três notas musicais aqui. Eu tenho três vezes a nota Mi, duas vezes a nota Si e uma vez a nota Sol sustenido. Veja só, começando aqui da sexta corda. Mi, Si, de novo Mi, Sol sustenido, mais uma vez a nota Si e pela terceira vez a nota Mi. Então aqui eu tenho três notas musicais, porém com alturas diferentes, né? Três notas Mi em três alturas, duas notas Si e uma nota Sol sustenido, tá bom? Isso quer dizer que mesmo se eu acertar apenas três cordas aqui, ó, já é um Mi maior, porque aqui eu já tenho Mi, Sol sustenido e Si, tá bom? Então agora a gente vai ver essas estruturas aqui dos acordes maiores, nas notas musicais, né? E também na tablatura. Vamos acompanhar então aqui, né? Essa estrutura, né? Do acorde maior, que também tem esse nome, tria de maior, por conter três sons, né? Então a gente vai ter o primeiro grau, que é chamado de fundamental, que é o nome da nota que vai dar nome ao acorde. A gente vai ter o terceiro grau, que vai ser a terça maior, e aqui é muito importante. Essa terça maior, ela tem que estar dois tons acima da fundamental. Então, para ser uma terça maior, essa nota tem que estar dois tons acima da nota de fundamental. E o quinto grau, que é uma quinta justa, precisa estar um tom e um semitom acima da terça maior, né? Então assim vai ser fácil da gente contar. Por exemplo, se eu quiser um acorde de dó maior. Primeira coisa, né? Essa letra C maiúscula é o que representa um acorde, né? De dó maior, uma tríade maior. Então essa letra C, ela por si só já contém três sons, que é a nota dó, a nota mi e a nota sol. E aqui nesses espaços, é exatamente a distância disso, que é o primeiro grau, para essa que é a terça maior. Por exemplo, cada espaço aqui é um semitom. Então se a gente contar depois da nota dó, ó, um semitom, mais um semitom, de um tom inteiro, mais um semitom e mais um semitom, portanto dois tons inteiros. Então a terça maior de dó é a nota mi. E agora, para essa quinta, que é a quinta justa, né? A gente tem um tom e um semitom, por isso que o espaço é menor, né? Então vamos observar que do dó para o mi, a gente percorreu quatro espaços, ó, um, dois, três, quatro, e da nota mi para a nota sol, três. Um, dois, três, né? E por que terça e quinta? Se eu conto a partir da nota dó, né? Dó, ré, mi. Portanto, mi é a terça de dó. E se eu conto a quinta, a partir de dó, dó, ré, mi, fá, sol. O sol é a quinta de dó. E a gente fazendo essa conta simples, a gente vai descobrir quando é a terça maior, quando é a quinta justa. Aqui o ré maior é representado pela letra D. E a mesma coisa, a primeira nota é o nome da nota, que dá nome ao acorde, né? Então a primeira nota é ré. Para eu saber a terça maior, ré, mi, fá. Eu sei que a terça de ré é fá, só que eu preciso encontrar uma terça maior. Por isso a nota que é fá sustenido. Porque depois de ré, eu vou ter a nota ré sustenido, mi, fá, e aí sim a nota fá sustenido. Portanto, a terça maior de ré é fá sustenido. E agora, para a gente descobrir a quinta justa, é só contar três semitons acima da nota fá sustenido, né? Aqui a que seria a nota sol, aqui a nota sol, sol sustenido e lá. Portanto, aqui temos duas tríades maior. Tanto a de dó maior, quanto a de ré maior, tá bom? Bom, agora a gente vai acompanhar esses acordes maiores na pauta musical, na tablatura e também nos desenhos das cifras. Os acordes maiores na pauta musical, na tablatura e também nesses desenhos muito conhecidos, né? Que a gente encontra nos sites de cifras, nas revistas de banca, né? Que são as cifras, né? Que são coisas muito práticas, né? Para a gente tocar as canções, principalmente aquelas canções que a gente já conhece, né? Que são culturais, para a gente, que é o sistema mais importante para a gente ter esse primeiro contato, né? Com o violão. Para a gente se aproximar, né? Realmente de uma prática, é muito importante a gente tocar músicas que a gente gosta, né? Que fazem parte da nossa história, enfim. Então, aqui, para ter um acorde maior ou tria de maior, temos três notas musicais, como vimos anteriormente, né? Que é a nota dó, mi e sol. Vejam aqui, ó. Temos essas cinco cordas sendo tocadas aqui no violão. Primeira corda solta, segunda corda, primeira casa, terceira corda solta, quarta corda, segunda casa e quinta corda, terceira casa. Mesmo nessas cinco notas sendo tocadas, temos apenas as notas dó, mi e sol. Vamos acompanhar. Aqui, na quinta corda, terceira casa é a nota dó. Essa quarta corda, segunda casa, mi. Terceira corda solta, sol. Na segunda corda, primeira casa, temos de novo a nota dó. E na primeira corda solta, temos novamente a nota mi. Então, aqui, temos três notas, porém, com duas delas sendo repetidas para formar essa harmonia muito tradicional no violão, né? Então, esse desenho aqui, a gente tem aqui a nota dó, a nota mi, a nota sol, dó e a nota mi novamente. Bom, vejamos o acorde aqui de mi maior, que é representado pela letra E, né? Três notas, para ser um acorde maior, apenas três notas. Mas veja aqui esse desenho com essas seis notas, né? Com essas seis cordas acontecendo aqui no violão, né? É claro que quando a gente for fazer um dedilhado, aí as notas vão poder ser escolhidas, né? De acordo com o timbre, né? Que você desejar naquele momento, porém, se você fazer uma batida nas seis cordas, você vai acertar aqui, ó, mi, si. Mi, sol sustenido, si e mi. Vejam que eu falei apenas três nomes de notas diferentes. Mi, sol sustenido e si, né? Então, esse é um desenho bastante utilizado no site de cifras, né? Nas revistas de banca, que é o acorde de mi maior, que é representado pela letra E, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, começando de uma nota com o sustenido. Por exemplo, o acorde de fá sustenido maior é representado dessa forma, onde a primeira nota, o primeiro grau, é o fá sustenido. Portanto, o terceiro grau, a terça maior, vai ser a nota lá sustenido. E a quinta justa, dó sustenido. Três sons, né? Agora, esse aqui é um desenho muito tradicional, que aparece nas cifras, né? Pra gente fazer os acompanhamentos, que é a pestana na segunda casa, né? A pestana é quando a gente aperta o primeiro dedo sobre todas as cordas, né? Nesse caso, começando na segunda casa do violão. Aí, aqui, o dedo dois na terceira corda, terceira casa. O dedo três na quinta corda, quarta casa. O dedo quatro na quarta corda, quarta casa. Vejam que aqui também eu tenho, né? Aqueles seis sons, porém, são três notas que são repetidas. Por exemplo, aqui é fá sustenido, dó sustenido, novamente fá sustenido, lá sustenido, formando a tríade. Dó sustenido, na repetição desse dó sustenido, porém, uma oitava acima, né? É um dó sustenido mais agudo. E aqui, um outro fá sustenido também mais agudo. Isso é importante, porque mesmo tendo três notas fá sustenido aqui, né? Tanto essa da sexta corda, segunda casa, essa da quarta corda, quarta casa, ou essa da primeira corda, segunda casa, eles estão, essa nota fá sustenido está em alturas diferentes, né? Aqui ela é mais aguda, aqui ela é mais grave, e aqui temos uma mais centralizada nessa questão da altura no braço do instrumento, tá bom? Bom, então, com base nas duas aulas que a gente viu anteriormente, né? Sobre os intervalos de segundas, terças, quartas e quintas, a gente já começa a ter uma base mais importante para, aos poucos, construirmos os acordes, né? Para a gente ter essa compreensão das estruturas, tá bom? Espero que tenha proveito para os estudos de vocês. Valeu, até a próxima! Tchau!